Olá, alunos! Sou a professora Sabrina e na videoaula de hoje vamos conhecer um pouquinho do trabalho pedagógico no Colégio Cristo Rei, no município de Guarapuave. Para tanto, vamos conversar com a equipe pedagógica e com a professora. O ensino é conduzido pela objetividade das metas estabelecidas e, para entender isso, vamos conversar com a professora Verônica Vosch, professora de Educação Física do Colégio Estadual Cristo Rei, para compreender a importância dos objetivos de ensino para suas aulas. Tudo bom, Verônica? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Então, você poderia explicar para nós a importância dos objetivos do plano de ensino para suas aulas? Bom, os objetivos são parte primordial do meu trabalho, porque eu entendo que para tudo o que você faz na vida, você deve ter uma meta, um objetivo. Se você não tem um objetivo na sua vida, você não constrói nada. Então, na carreira profissional também, na carreira docente, os objetivos também são muito importantes. Eu acredito que eles sejam um norteador do meu trabalho. Eu tenho vários conteúdos a cumprir durante o ano letivo e esses conteúdos, se eu não tiver um objetivo para eles, eles não vão ser bem trabalhados e bem avaliados. Então, por exemplo, eu vou trabalhar lá um conteúdo de jogos e brincadeiras, que é um dos conteúdos que nós temos que trabalhar na disciplina. Por exemplo, dentro dos jogos e brincadeiras, o xadrez, que é um exemplo de um jogo, um jogo de tabuleiro. Eu, tá bom, eu tenho conteúdo, xadrez, mas e daí? De que forma que eu vou trabalhar? Então, o objetivo é importante para isso. Por exemplo, o objetivo seria fazer com que o aluno compreenda quais são as regras básicas do jogo, quais são as posições das peças no tabuleiro e as principais movimentações lá das peças. Então, aí eu já tenho um objetivo, uma meta a seguir. Aí fica muito mais fácil de como trabalhar e depois de como avaliar esse aluno durante o semestre. Os objetivos é que norteiam a tua prática no dia a dia. Isso, seria um referencial para mim, um norteador mesmo, porque se eu não tenho essa referência, se eu não tenho o objetivo, então eu não tenho nada a construir, eu acredito nisso. E além dos conteúdos disciplinares que você tem que trabalhar, nós temos os conteúdos multidisciplinares. Um exemplo disso seria a valorização da cultura afro-brasileira. Como que você consegue encaixar esses temas, esses conteúdos, nas suas aulas? Eu penso que esses conteúdos, eu não vejo eles até como conteúdos. Eu acredito que eles têm que ser trabalhados no dia a dia da sala de aula. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de trabalhar esses conteúdos na conversa com as crianças, eu trabalho. Mas eu também faço alguns projetos, algumas atividades específicas para esses conteúdos. Então, por exemplo, no caso da cultura afro, eu trabalho com os jogos africanos e afro-brasileiros, trazendo, vamos supor, um resgate, ou fazer com que essas crianças tenham o conhecimento desses jogos para dentro da sala de aula. E a partir disso, comecem a valorizar, a partir do conhecimento da cultura, comecem a valorizá-la. Por isso a importância do planejamento, não é algo espontâneo que acontece. Às vezes acontecem algumas coisas que você não planejou, mas o planejamento serve para nortear essa tua prática, orientar e que você consiga dar conta de todos esses conteúdos. Com certeza, porque se você não tem uma construção, se não tem um planejamento, a coisa desanda e aquilo que você precisa concluir no teu trabalho não se efetiva. Então, tá bom. Muito obrigada, Verônica. Eu que agradeço, Sabrina. O Projeto Político-Pedagógico, PPP, representa uma forma de construção democrática, garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos conversar com a diretora auxiliar, Inga Mara Hagmo, para perceber como acontece a organização do trabalho pedagógico. Bom dia, Inga. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Então, o PPP é um documento que mostra a identidade da escola. Você poderia explicar para a gente como é elaborado? Bom, o projeto político-pedagógico, como é conhecido, resume-se ao documento que norteia toda a documentação do colégio. Como todo mundo conhece, são as informações básicas que constam nele, como a localização, mantenedora, funcionários, localização, professores, informações específicas, formas de avaliação, conselho de classe. E como que ele é organizado? Quem que faz o projeto político-pedagógico da escola? É em reuniões com o grupo, com a comunidade escolar, com o grupo de professores e funcionários, que organizam o dia a dia. E, em torno disso, quando existe alguma adaptação, alguma mudança, é passado para o Núcleo Regional da Educação, que dá o aval do projeto político-pedagógico. Então, os professores acabam se reunindo, a comunidade, pais, alunos, e, em seguida, a equipe pedagógica acaba organizando esse documento, dando forma ao projeto político-pedagógico da escola. Exatamente, é assim mesmo que acontece. Dessa forma, a escola está contribuindo para a construção coletiva do projeto político-pedagógico, família, escola e comunidade. E, a partir do projeto político-pedagógico, é que os professores organizam o seu plano de ensino. Na rede estadual, os planos de ensino dos professores são chamados de Plano de Trabalho Docente, ou PTD. E, a respeito disso, nós vamos conversar com a pedagora Hilda Silveira para saber um pouquinho mais. Obrigada, Hilda, por aceitar o nosso convite. E gostaríamos de perguntar como, então, é organizado os planos de trabalho dos professores. Então, os professores se reúnem por disciplina e por série para elaborar os PTDs. E, a partir daí, eles verem os conteúdos trabalhados, como aplicarão as avaliações, que tem que ser várias avaliações, e a recuperação. A recuperação é um direito de todos os alunos que não atingirem a nota ou o aprendizado necessário, onde o professor faz uma revisão dos conteúdos trabalhados e aplica outra avaliação, usando outro instrumento de avaliação, após o primeiro resultado. Então, os alunos têm esse direito de ter uma segunda chance com instrumentos diferentes, que, agora, sendo trimestral, os professores elaboram várias avaliações para concluir os conteúdos. Então, já que você falou, Hilda, sobre avaliação, é muito importante o professor já ter isso claro no seu planejamento. E como que acontece, então, essa avaliação? Os professores, eles aplicam somente provas, trabalhos, ela é feita a cada 50 pontos, é feita a recuperação? Como que é feito isso? É, tem professor que, a cada 50 pontos avaliados, eles fazem a recuperação. Outros dividem por conteúdo, e assim que conclui aquele conteúdo, independente de ser 30, 50, que, no mínimo, são duas avaliações, no mínimo. Então, 50 pontos é obrigatório, mas ele pode dividir mais esses conteúdos. Então, sobre avaliação, como que os professores avaliam esses alunos? Eles utilizam apenas provas ou eles podem utilizar outros instrumentos avaliativos? Eles usam vários instrumentos avaliativos. É necessário que sejam usados vários instrumentos, como prova, pesquisa, seminário, apresentação mesmo de pesquisa. Então, o professor trabalha conforme o seu conteúdo, conforme a necessidade daquela turma. Sendo que eles têm que usar mais que um instrumento mesmo de avaliação. Então, os alunos têm várias oportunidades para atingir a nota. São avaliados em vários momentos no decorrer do ano. E outra questão que a senhora colocou é que, esse ano, o Colégio Cristo Rei está utilizando trimestre ao invés de bimestre. Como que funciona isso? Sendo trimestral, então, eles têm três notas para concluir o ano letivo. Sendo que as avaliações e recuperações são feitas da mesma forma que era quando o bimestre. Então, pedagoga Ilda, muito obrigada pela sua participação e pela sua contribuição. Eu que agradeço. Bom, alunos, espero que tenham gostado da nossa videoaula e tenham compreendido a importância do planejamento para a organização do trabalho pedagógico. Agora, vamos voltar para o ambiente virtual de aprendizagem e terminar nossas atividades. Caso tenham alguma dúvida, não deixem de procurar os tutores. Caso tenham alguma dúvida, não deixem de procurar os tutores.